olhem as cestinhas de maçã galera, bem interessante os casacos aqui, essa camisa já para mudança de estação estamos já virando no fim do outono e eu fico fascinado com esses quadros não sei se por que em Manaus, não sei no restante do país, do Brasil mas em Manaus eu não vejo muito essas coisas olhem só, para o Natal agora está fantástico o que é isso aqui? é de limão cheira demais, é um creme de limão hidratante de limão olhem só olhem esse todo tipo de maçã aqui, gente olhem 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 esse carro daqueles tipo de gangsters que interessante um dos primeiros carros lógico Henry Ford inovou a fabricação dos carros olhem lá a fabricação de separação de maçã fabricação não, a separação ali como é que é feita muito interessante muito interessante você que gosta de joguinhos de farm farmed é geralmente aqui é onde você pode encontrar casais é ouro 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 Olhem só gente, que interessante. Tudo da época, como é que era a colheita, olha só. A ferramenta que era usada na época. De madeira mesmo, tipo uma foice. Eu acho que é uma foice, né? Esses panos, parece aqueles filmes de Moisés, né? Esses panos decorativos, olha. O mapa. Oi? Pois é. Olha só essas carteiras que chamam no Brasil, né? Das escolas antigas aqui. Na máquina de lavar roupa, antiga. Máquina de lavar roupa. Aí passa a roupa aqui pra espremer. E essa era a máquina... Olha, 1900s, americano já tinha máquina de lavar roupa. Feito de barril e tudo isso. Olha que legal. Essa eu nunca tinha visto. Dessa aqui, é a primeira vez que eu tô vendo. São todas as coisas... Não vê nem filme. Ferramentos antigos. É. Eu descia no neve nesses aí. Caraca, aqueles ali. Gente, deitava e descia... Não, é outra máquina de lavar roupa. Ia nas subidas e andava no neve nesses sled. Muito divertido. Como é o nome disso? Sled. Sled. Dos fazendeiros. Olha essa bike aqui. Dezoito marchas. Não, só tem uma. Só tem uma. Essas eram... As carteiras das escolas, né? Eu tinha uma assim quando eu comecei a escola. Olha. Já era jeitosinha pra época, né? É pra passar um... Pão? Não. É pra molhar a milho e... Vai rodando e... Olha. Isso aqui chama de... Tem nos filmes e nos desenhos isso aqui, ó. Pra fazer... É com o velho. Pois é. Esquenta e bate em cima disso. Isso aqui era os barril de leite, né? Aham. Poxa, interessante. E esse aqui é a mesma coisa dessa, só que é mais atualizada e maior, né? É. É pra separar os... A capina do trigo. Tu usas pra separar o trigo da capina e os pedacinhos de sujeira da própria cereal que tu vai moler e comer. Poxa, que legal. Então, gente, vejam só. Lá no quintal do meu avô tinha uma pá daquela dali. Tinha umas ferramentas, olha só. Essas... Coisas de serra aí. Do meu avô era menor. Aquele machadinho, meu avô tinha um daquele. Essas foices aqui, não. O meu avô também trabalhava na fazenda, no careiro, lá no Amazonas. E lá no quintal da casa dele tinha algumas coisas assim também. Uma carroça velha. Esse aí era o... Era que esquentava a casa do meu pai, um fogão assim. E a noite pagava, ficava tudo muito feio. Aí colocava ali, né? A lenha. Coloca lenha e esquenta a casa. Poxa. Olha, brasileiro mesmo, né? O ano que eu nasci. E é profético, né? Era o único ano... Olha, era o único ano que o plaque tinha esse cor. Pois é, né? Eu nunca sabia disso, só agora que eu anotei. Nasci pra casa com o brasileiro. Olha, rapaz. Profético, olha. Beijo amarelo. Deus é bom demais, né? Não é McDonald's antes que eu expliquei, pessoal. Bora, bora com o pessoal. Dona-se no quente, McDonald's. Não por sério. É o globo que a patroa tava querendo fazer a tempo. Ficou muito legal, gente. Eu tô amando cada detalhe. Parece que você entra na história, né? Você fica meio que vintage. Essas coisas assim. Dá uma nostalgia. Você lembra dos filmes, dos desenhos. Olha aqui. Essa é a Darlene, nossa amiga brasileira. Essa é maçã-guê-la. Maçã-guê-la. Fuji. Essa Fuji bem japonesa, né? Essa é guê-la. Eu tô aqui em Manaus. É, eu tô aqui em Manaus. Que coisa, todos tem sabor de maçã. Red Mac. Essa é mais azedinha. Essa é azedinha. Eu não gosto muito. Não, não. Vamos ver dessa, galera. Essa... Tá bom? Red Mac. Boa. Essa é a azeda. Aqui, ó. Eu gostei dessa, galho. E esse daí, pastor? Meu carro. Ford... Henry Ford? Modelo 1930. É marmonto no ar. Modelo ar. De 1930. Quatro portas, tá? Quatro portas. Olha agora que eu vim ver aqui. Interessante, ó. Quer isso? É pimentoso? Aqui é uma caminhatura da... Foi de verdade. Acho que funciona. Ah, eu disse em queijo. É uma caminhatura. Olha só a batatinha pra provar com... Maçã. Maçã e raspberry. Essa é pimentosa. Isso aqui... Nós encontramos muitos restaurantes mexicanos. Legal. E esse daqui é o corn salsa. Hum. Bom demais. Confesso que eu gostei mais desse, apesar de ser pimentoso. Mas é gostoso, né? É mais docinho, né? Né? Muito bom. Muito bom. Se bem que brasileiro pra provar uma coisa é muito rápido aqui, né? Que ele comeu o donut. Bora, bora, bora pra comer o donut. Olha só. Vamos encaixar. Aqui, 24 horas. Olha só como eles estão ali. Parece um monte de criancinha pra comer o doce. Olha, essa aqui é mais linda aqui, ó. É. Isso tudo é natural e... De verdade, gente. Essas rosas, essas flores. Olha só os campos. O vento. Você fica meio aqui. Não tá... Donuts. Tá quente. Pato Donalds. Quente, feito agora com suco de maçã e canela. Uau! É muito ruim todo o que isso. Isso não é igual no McDonald's. O que isso? Amigos, o vento tá fortíssimo. Vocês estão vendo o vento? Não, mas não. Deixa eu experimentar aqui. Depois eu volto. Como é que se diz? Bye, bye. Bye, bye. Então, gente. Vejam só. Não tem massa. É orgânico. De maçã. Só falta escorrer o mel aqui pra vocês verem. Muito bom. Aprovadíssimo. Sabe que brasileiro aprova tudo, né? Porque tudo aqui é melhor que no Brasil. Então, e mais saudável. Então, eu recomendo vocês virem aqui. E provarem um negócio desse aqui. Um Donuts natural. Não tem nada a ver com o que eu disse de açúcar, 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 não. Então, esse açúcar aqui, ele é refluxo. Coberto com açúcar. Sim, mas o açúcar é diferente. Não é, não é, como é que o senhor fala o nome aqui? Orgânico, né? Açúcar orgânico. Muito bom. Então, super aprovado. É, não é um açúcar doce. Que não é pesado. É, não é um açúcar. É. É. Obrigado.